E nesse vídeo um bate-papo falando sobre os dois produtos mais desejados do momento, falando em produtos mais acessíveis. Claro, o Fit2 não é tão baratinho, mas querendo não, é um produto mais acessível que entrega muitos recursos. Se você pegar os recursos que ele entrega hoje, até há poucos dias atrás você encontrava somente em smartwatch acima de R$1.000,00. E ele custa na casa R$600,00 com promoções que você consegue até menos, uns R$580,00, tem cupom na descrição que você consegue levar ele ainda mais barato. E a Mi Band 7 Pro é um produto mais acessível ainda, que entrega muitos recursos tops. E aí quando a pessoa se depara com esses dois produtos ela fica em dúvida, porque aqui você paga um pouco mais, mas claro, você leva muito mais, tem 32GB de uma hora interna e tal. E a pessoa fica na dúvida se ela faz um esforço e leva o modelo mais caro, ou se vai a Mi Band 7 Pro mesmo. A ideia é falar um pouco dos problemas que cada produto acaba tendo, e quais as maiores vantagens, e no final das contas, qual realmente escolher. Começando aqui pela Huawei Watch Fit 2, é um produto que realmente é difícil relatar algum problema, algum bug, porque é um produto que veio bem redondinho, apesar de ser retangular, enfim, mas, perdão, a piada foi bem ruim. Mas enfim, é um produto que veio bem redondinho, assim, no sentido de, veio tudo funcionando certinho, tá? Não tive nenhum grande problema, nenhum bug que me incomodou. Talvez acho que o maior problema desse produto seja realmente a questão do acabamento, porque quem paga 600 reais, 700 reais, acaba querendo um acabamento um pouquinho mais premium, tá? Então tem gente que olha a Fit 2 e vê que tem muitos recursos legais, mas quando vai ver o acabamento que é um pouco mais simples, acaba desanimando, né? Com esse preço, você leva aí, até da Huawei mesmo, um GT2, produtos que entregam um acabamento um pouco melhor. Então eu acho que o maior problema da Fit 2 seria esse, o acabamento, que é um pouco mais simples. Não é ruim, você tem todo o acabamento aqui em plástico de qualidade, tudo muito bem encaixado, porém, não tem metal, tá? Não tem nenhuma espécie de metal. Eu acho que outro problema que esse produto tem, que ele poderia trazer, né? Não um problema que ele poderia trazer, mas uma função que ele poderia trazer, que é o assistente pessoal. Tá disponível um assistente pessoal pra esse relógio, porém um assistente pessoal que funciona somente em inglês, tá? Não tem aqui uma Alexa, algo mais avançado, ou até um assistente pessoal da própria Huawei que esteja em português. Então fica devendo isso. Eu acho que é um outro problema aí do modelo, tá? De resto, realmente, ele entrega tudo de uma forma muito bacana. É um produto realmente muito bem acertado. Voltando aqui para a Mi Band 7 Pro, aqui sim, já é um produto mais encrenqueiro, tá? Já tem mais problemas. Logo de início, quando o produto chegou, você já tem a questão da versão, que não é global. No caso da Fit 2, é global, aqui é uma versão chinesa, então isso tem uma limitação. Não funciona em português por enquanto. No futuro vai funcionar, mas por enquanto não funciona. E aí você é obrigado a deixar o seu celular em inglês pra que ela reconheça o inglês. Se você deixar o seu celular em português, ela reconhece somente o mandarim. E aí fica tudo mandarim, fica horrível. Então esse é um problema inicial. Outro problema que teve logo de cara, o problema de desempenho e bateria. Então o sistema ficava bem travando, assim, com lags, sabe? Bem chato. E a bateria drenava muito, muito rápido. A bateria estava durando, sei lá, 2, 3 dias no começo. Estava muito ruim mesmo. Agora a bateria já consegue durar bem mais. Dá pra chegar aí em uns 7, 8 dias se ela estiver completona e você usar pouco. Usar só notificações e batimento. Mas pra chegar nos 12 dias que a fabricante promete, ainda vai mais um tempo de atualização, tá? Chegou uma atualização recente que é pra ter melhorado mais um pouco essa questão. Mas ainda não tá 100% a bateria, tá? Então acho que esse é um outro lema. Mas assim, esses dois problemas são resolvíveis. Esses três problemas são resolvíveis, né? A questão do idioma, uma hora vai resolver. A questão da bateria, acredito que uma hora vai resolver 100%. O desempenho já tá praticamente 100%. Melhorou muito mesmo, tá? Uns 90% melhor, com certeza. E aqui também tem outra questão que é o assistente pessoal somente em inglês, tá? Aqui eu não acredito que vai ser resolvido. Acredito que... Em inglês não, em mandarim. Acredito que o assistente pessoal vai ficar assim pra cima. Não acredito que eles vão atualizar isso aqui pra outro idioma. Vamos ver, tá? Seria legal, mas não acredito. Na Huawei sim existe a possibilidade de eles colocarem em português esse assistente pessoal, tá? Aqui eu acho difícil. Somente na versão global mesmo vai ter aí a opção com a Alexa, tá? Então esses são os maiores pontos negativos desses dois produtos. Agora falando em pontos positivos, tá? Aqui na Fit 2 você tem 32GB de membro interno pra músicas e apps. Então sim, você tem loja de aplicativos, tá? Muito legal. Você consegue responder notificações na Mi Band 7 Pro também. Maravilha. Os dois produtos tem tela AMOLED com Always Ones Play, com brilho automático. Aqui uma tela de 1.74, aqui 1.63, 1.64, enfim, algo assim. Então telas bem grandes, claro, e de excelente qualidade. No geral, a tela da Fit 2 é melhor. Você tem GPS nos dois modelos com vários sistemas de posicionamento. GPS bem preciso. A vantagem da Fit 2, você tem o trajeto na tela, muito top. E aqui você tem 97 modos de atividade física contra 117 modos de atividade física na Mi Band 7 Pro, tá? Ambos os produtos, você tem monitoramento automático 24 horas por dia, do oxigênio no sangue e do batimento cardíaco, muito top. Então recursos aí bem interessantes. E também monitoramento avançado do sono, sono REM. A Fit 2 tem a parte de chamadas, que a Mi Band 7 Pro não tem. E a Fit 2 tem a loja de apps, que a Mi Band 7 Pro não tem. Então como dá pra notar várias coisas relevantes que a Fit 2 tem, a Mi Band 7 Pro também entrega, só que custando metade do preço, tá? Então assim, eu sou mais fã da Fit 2. Realmente é um produto que me agrada muito, mas eu sei que custa o dobro do preço da Mi Band 7 Pro. E aí entra a questão do custo-benefício. Tem gente que não pode gastar tanto, ou às vezes até pode, mas não quer, quer algo mais acessível. E entra o custo-benefício da Mi Band 7 Pro, que apesar dos problemas que ela tem, é um produto que entrega recursos muito tops, de forma bem feita, tá? E a maioria desses problemas já foram resolvidos, ou estão sendo resolvidos conforme as semanas vão passando, tá? Acredito que vai chegar uma hora que ela vai estar 100%, vai estar aí bem funcional mesmo. Então sim, custo-benefício aqui é a Mi Band 7 Pro, entrega o melhor custo-benefício do momento, é fantástico. Porém, eu considero a Fit 2 o melhor lançamento de 2022, tá? Realmente é o melhor produto que foi lançado esse ano em termos de smartwatch. Enfim, é um produto fantástico mesmo. Se você pode gastar um pouco a mais, se você tem uma graninha sobrando, compra a Fit 2 e você vai ver que é um produto fantástico. Ah, uma coisa que eu nem comentei, né? A Mi Band 7 Pro tem aqui o acabamento em metal, né? Que é bem legal. É a única smartband que tem isso. Nem a Fit 2 tem, né? Apesar da Fit 2 ser um smartwatch. Mas enfim. Então, a Mi Band 7 Pro também tem isso, pra você ver como realmente é um custo-benefício muito interessante. Então, mesmo com os problemas da Mi Band 7 Pro, recomendo. É um produto que vale a pena. E se você pode gastar um pouco a mais, vai na Fit 2, que é simplesmente um produto fantástico. Beleza? Na descrição tem o link de compra de cada um, tem o link de review. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.